Olá, amigos da Editora Atualizar. Vamos continuar, então, nossa aula de Direito Previdenciário. Estávamos a falar de manutenção da qualidade do segurado. Estamos aqui na parte 2. E você lembra que nós falamos aqui do item 1 e do item 2, na parte 1. E agora vamos ver o que a lei fala, artigo 15 da lei 8.213, que diz, mantenha a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Quem? Esse aqui, o caso da segregação compulsória. Ele fala, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado cometido de doença de segregação compulsória. Que doença que é a segregação compulsória? Há pouco tempo atrás tivemos aí um caso de ebola. E aí, se tiver um caso de ebola no Brasil, o que acontece? Tem que isolar essa pessoa. Ela fica obrigatoriamente isolada num hospital compulsoriamente segregado. Doença de segregação compulsória é aquela que obrigatoriamente você tem que segregar. Ela fica isolada no hospital. Não pode sair à rua, senão vai passar ebola para todo mundo. E aí, nesse caso, ela mantém a qualidade de segurado até 12 meses após cessar a segregação compulsória. Outra situação é o caso do preso. A pessoa que está lá na cadeia, segurado preso. Até 12 meses após o livramento, segurado retido ou recluso. Está lá preso na cadeia. Depois que ele é libertado, ele tem 12 meses de manutenção da qualidade segurada. Beleza. Vamos ver que caiu uma questão com o curso público do SESP. Olha lá. Técnico de seguro social. Oswaldo cumpriu pena de reclusão devido à prática de crime de fraude contra a empresa em que trabalhava. No período em que esteve na empresa, Oswaldo era segurado da Previdência Social. Nessa situação, Oswaldo tem direito a continuar como segurado da Previdência Social por até 18 meses após o seu livramento. Não, 18 meses não. São 12 meses. Então, está errada a afirmativa. Que mais? Até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado às forças armadas para prestar serviço militar. Três meses. Aí você vai falar para mim, pô, Tanaque, isso aqui é uma sacanagem. Pois é, uma sacanagem. O cara está lá preso, cometeu crime, matou, roubou. E quando ele sai da cadeia, ele fica 12 meses em período de graça. E o jovem que serviu a sua pátria amada, limpou banheiro, limpou latrina, teve que tirar serviço, serviu sua nação, protegendo sua nação, serviço militar obrigatório, quando sai, quando é licenciado, tem só três meses. Isso não é uma injustiça, Tanaque? Não, não é injustiça. Por quê? Esse período é o período que a lei presume que a pessoa vai conseguir arranjar um emprego. Então, a pessoa que serviu o serviço militar, o cara é novão, está lá com 19 anos, forte, cheio de saúde, para dar e vender. Esse cara aqui, em menos de três meses, consegue emprego, nas condições normais, óbvio, né? Ele consegue emprego rapidinho, nem que foi emprego de pedreiro, mas ele consegue rapidinho um emprego, por ser novo, acabou de prestar serviço militar. Agora, o preso, coitado, o preso com preconceito, infelizmente, infelizmente com preconceito que ele sofre, a sociedade tem muito preconceito, não vou empregar esse cara porque ele foi preso, chave de cadeia. Olha lá se ele consegue um emprego aí em 12 meses, né? Então, não é injusto esse prazo que é dado pela legislação, tá? E facultativo, até seis meses após cessação das contribuições segurado facultativo. Lembrando que após a inscrição segurado facultativo, somente poder recolher as contribuições de atraso, se não tiver ocorrido a perda da qualidade de segurado, tá? Outra coisa importante, gente, como você vai fazer para memorizar esses prazos? Porque é uma aula rápida, é pouca informação, como você vê aqui, e que costuma cair em concurso público. Talvez cair no seu, quase certeza que vai cair no seu também. Então, é fácil, gente. É só você saber o quê? As exceções. Facultativo, você tem que memorizar que é seis. Forças Armadas, lá, serviço militar, o cara tá lá forte, consegue emprego rapidinho, é três, só três, só. E o resto, doze. Lembrando isso aqui, nós temos aquela regrinha ali, mas tem que lembrar aquela regra, né? Doze podem virar vinte e quatro, vinte e seis. Mas o resto, doze. Então, seis facultativo, memorizou? Memorizou, serviço militar, só três, o resto, doze. Você consegue matar um monte de questões e concursos, só sabendo dessas informações, dessas duas informações. Facultativo, seis, serviço militar, três meses. Vamos fazer umas questões para ver como você consegue e não consegue matar as questões. Olha lá, olha lá, uma questão de 2015, SESP, questão fresquíssima. Em regra, mantém a qualidade de segurado por até doze meses, independentemente de contribuições, o segurado empregado, o avulso, o doméstico e o facultativo. Não, o facultativo tá errado, esses são seis meses, não doze meses. O resto, tudo bem, doze meses, mas o facultativo tá errado. Então, errado aí por conta do facultativo. Outra questão, SESP, caiu no INSS. A Uzira, estudante, filiou-se facultativamente ao regime geral de previdência social, passando a contribuir regularmente. Gente, em razão das dificuldades financeiras, a Uzira deixou de efetuar esse recolhimento por oito meses. Nessa situação, a Uzira não deixou de ser segurada, uma vez que a condição de segurado permanece até doze meses após a cessação das contribuições. Gente, a Uzira era facultativa. Facultativa, quanto, gente? Facultativa, seis meses. Por isso, resposta errada, afirmativa errada. Então, você vê como é tranquilo, né, questões que podem cair, se cair você mata. Sabendo isso aqui, né, você mata a questão, tranquila. Olha aqui, caiu na última prova, uma das últimas provas do INSS, nesse caso para analistas do seguro social. Com relação à manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições, está correta a seguinte condição. Vamos ver, né, tem a, até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social estiver suspenso, licenciado, sem remuneração. Beleza, é isso aqui, né? Maca, então, eu tinha barato. A B está errada porque fala, dezoito meses após a cessação de segregação compulsória ali, segregação, o segurado cometido doença de segregação compulsória é errado. A C está errada porque fala, até 24 meses após o livramento, segurado, retido ou recluso. Também está errado, são doze, né? Até seis meses após o licenciamento, segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Não, são três meses. E até nove meses após a cessação das contribuições seguradas facultativas. Não são nove, são seis. Então, marca a letra A de amor. E, finalmente, aqui é uma questão da ISAF, o editor fiscal da Receita Federal, de 2005. Diz ali, no regime geral da Previdência Social, é incorreto afirmar que, nas situações abaixo, elencadas, mantém a qualidade segurada, independentemente das contribuições, e tenha até seis meses após o livramento, o segurado, retido ou recluso. O segurado está errado e ele fala o quê? Ele quer a incorreta no regime geral da Previdência Social, é incorreto afirmar. Então, marca A que é a nossa incorreta, porque o segurado retido ou recluso são doze meses. O resto está certo. Até doze meses após a cessação das contribuições, segurado que deixar de ser atividade remunerada alugida pela Previdência Social ou estiver suspenso licenciado sem remuneração. Então, você vê que eles pegam mais esse número aqui. Eventualmente, vão trabalhar com aquela regra de mais de cento e vinte contribuições. Até doze meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Tranquilo. Até três meses após o licenciamento, o segurado incorporar as Forças Armadas para prestar serviço militar. E sem limite de prazo, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, letra A de amor. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Então, pessoal, legal, né? Você vê que com pouca informação vai cair uma questão, muito provavelmente cair uma questão sobre esse tema. E com pouca informação você consegue acertar, garantir um ponto aí na sua nota para a sua aprovação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dá um joinha aí. Continue nos acompanhando. Continue a curtir. Continue a compartilhar. Compartilhe com seus amigos. Essas aulas foram feitas para você, para a sociedade. Estamos aí democratizando, espalhando conhecimento para todas as pessoas do Brasil. Inclusive, temos notícias de pessoas que estão no exterior, que vão vir prestar concurso aqui no Brasil, né? Mas estão no exterior, estão aí assistindo as nossas aulas também, tá? Então, um grande abraço a você que está no exterior, está aí assistindo as aulas, está estudando, né? Quando vier ao Brasil, né? Passa aqui em Praia Norte, vamos tomar cerveja juntos. Então, um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.